Olha que beleza, que beleza, minha mãe tirou foto aqui de mim, eu pedi, que muito lindo, eu encontrei aqui dois rapazes estavam tirando foto também, um rapaz tão bonito, era de camisa vermelha, um mulatinho bem gostoso, olha essas flores, que delicadeza. São típicas, um pouco combina com minhas unhas, só que minha cor é mais clara, uau, que muito lindo, cabo verde, chão de lecrim, madeiralzinho, que luxo, corre, 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 dia maravilhoso, dia de janeiro, já é janeiro, restaurante chinês aberto, eu não sei, nunca entrei para experimentar comida, eles pintaram prédio, hoje eu tenho um pauzinho para lec, se ele está lá, eu esqueci comer, e depois hoje não queria, por isso, tenho para lec, olá, está direito? Black, eu tenho comida para ele, ele está lá, ele está lá, ele está lá, ele está lá, na frente, Amigão, tão rápido, isso é bom, isso é bom. Esse olhar é obrigada, esse prédio muito, muito bonito, olha só, eu admiro cada vez passando, Black, ele é cachorrinho, ele é amigão, amigão, você tá aqui, não tenho mais, outra vez, outra vez, outra vez, você quer ser meu cachorrinho, não tenho mais, outra vez, ele tem dono, mas não tem comida suficiente, eu acho. Black, e o dono me deixou, às vezes, dar presentinhos. Black, nós devemos trocar o caminho, que não é lugar para, que lugar para autocarro. Eu tenho lencinho, mas é mais um, amiguinha, não tem, hoje não tem, não tem mais, comida não tem, é assim que eu quando não tenho restos de comida gosto de comprar salsichas mais, ou algo mais, para dividir com cachorrinhos, eu gosto muito de animais, são mais fiéis do que humanos, 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 eraro, eraro, eraro. Minha mais o golice, agora a gente vai comprar ovo. Ovo, ovo, ovo. Vai para a gente, sem pedir, é assim, não. Vai comprar o jeito, não tem mais? Porque tem esse colar de ambar, Pedra-ambar, da Dinamarca. Black, black, você chegou até aqui, lá é pra casa, acabou, Tchau, tchau.